Estou a filmar-te, pois eu ligo-te. Vá, até já. Imigrante, organização, a Associação Desportiva e Cultural de Santa Marta de Peneguião. Em prova temos mais um garoto de Santa Marta de Peneguião, Frederico Borges, aos comandos do Sr. Toyota Star. Preparam os concorrentes com os números 16, 17 e 18.